Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Eu sei que vocês gostam bastante de vídeos sobre iPhone, então eu trouxe pra vocês hoje 5 hacks, 5 truques de iPhone que eu tenho certeza que vocês não sabem. São muito legais e vão facilitar a sua vida. Então assiste esse vídeo até o final pra você saber quais são todos os hacks que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje. O primeiro truque que eu vou ensinar pra vocês é que dá pra Siri ler a pessoa que tá te ligando, ela avisa pra você quem tá te ligando. Se o seu telefone tocar, a Siri vai ler o nome do seu contato, então se tiver escrito mãe, ela vai ler mãe. Isso é muito prático pra mim, porque eu sei quem tá me ligando mesmo sem ter que olhar pro celular. E como que a gente faz pra Siri avisar quem é que tá ligando pra gente? Você vai entrar nos seus ajustes e aí você vai descer até aparecer a opção telefone. E ele vai ter aqui em cima uma opção de anunciar ligações. E aí é só você clicar sempre ou só quando você quiser clicar no fone de ouvido, aí você que escolhe. E agora eu vou ligar nesse telefone aqui pra mostrar pra vocês como que ela anuncia. Chamador desconhecido Como eu não tenho esse número salvo nesse celular, ela lê como chamador desconhecido, mas eu vou colocar aqui casa e vou adicionar esse telefone. E agora eu vou ligar de novo e ela vai ler casa. Você colocar emoji, ela vai ler o emoji também, tipo dois corações, coração vermelho. Eu acho muito legal e muito prático. O próximo truque eu descobri esses dias atrás, meu namorado que me falou, que é você só dar dois cliques atrás do celular e ele faz alguma coisa pra você. Ele pode bloquear a tela, ele pode tirar um print, tem várias opções. Eu achei muito legal, muito prático. Pra esse truque você vai de novo em ajustes e aí você vai descer e vai clicar em acessibilidade. Daí você vai descer de novo e vai ter a opção toque. Clica nessa opção, desce tudo e aí você vai clicar na última opção que é tocar atrás. Aí você vai escolher se você quer um toque duplo, tipo um toque triplo, um, dois, três. Eu vou escolher o toque duplo. Ele tem todas essas opções pra você colocar. É muito legal. Eu vou colocar pra tirar um print, que é a captura de tela. Vou mostrar pra vocês como que funciona. Você dá dois toques aqui, ó. Gente, isso daqui é muito legal. Sério, testem aí e me avisem qual foi a opção que vocês escolheram. O próximo truque, gente, é babadeiro. Sabe quando você vai tirar uma foto sua e não tem ninguém pra tirar por você? É você ter que colocar o temporizador no iPhone, ou ficar usando aplicativos pra tirar foto, ou gravar vídeo e tirar print depois. Toda aquela trabalheira que dá, eu tenho a solução dos seus problemas. Você pode tirar foto pelo comando de voz do iPhone. Isso mesmo, você deixa o celular onde você quer, você manda ele tirar foto e ele vai tirar foto pra você. E como que você faz isso? Eu vou te mostrar agora. Então, novamente, você vai em ajustes. Você vai clicar também em acessibilidade igual ao outro. Porém, agora, você vai clicar em controle por voz. E aí, você vai ativar aqui em cima. O idioma, gente, infelizmente, só tem pra inglês. Eu não sei porquê, mas eu não consegui colocar em português. Então, você vai ter que usar alguma palavra em inglês pra ativar o controle de voz. E aí, você volta aqui e vai em personalizar comandos. Criar novo comando. E você vai colocar a palavra que você quer colocar. Love. Aí, você vai clicar em ação e executar gesto personalizado. Eu gosto de ocultar esse controle aqui. E agora, você vai dar um clique. Onde fica mais ou menos o botão branco pra tirar foto. Então, eu vou dar um clique aqui. Mais ou menos aqui. E vou esperar ele aparecer a outra tela. Beleza, agora, você vai clicar aqui em cima em salvar. E você vai voltar e clicar em aplicativo. E você vai escolher a câmera. Beleza, escolheu a câmera, volta e clica em salvar. Agora, a gente vai fazer o teste pra ver se deu certo. Abre a câmera do iPhone. E aí, você vai falar a palavra e é pra ele tirar uma foto. Love. E é assim que você pode tirar as suas fotos. Então, você posiciona o celular aonde você quer. E você fala love. E prontinho. Só por essa dica, gente, já vale o like do vídeo, né? Por favor, se você não deixou o seu like ainda e não se inscreveu nesse canal. Deixa o like agora e se inscreve. Porque essa dica é top demais. E deixa um comentário aqui também. Ele vai ficar uma bolinha azul aqui em cima. E isso pode incomodar muitas pessoas. Eu fico incomodada. Então, o que você faz pra você tirar essa bolinha? É só você entrar no seu ajuste. Aí você vai em acessibilidade, controle por voz e clica pra desativar. Que daí ele some. Então, eu deixo ele ativado só mesmo quando eu vou tirar a foto. Depois eu desabilito. Esse truque é pra você que tira selfie no iPhone. E acha que fica estranho depois quando você vai ver a selfie. Porque a foto fica invertida. Você tira a foto sim, mas quando você vai ver na galeria. Ao invés de ela estar do jeito que você tirou. Ela aparece desse jeito. E aí você tem que usar algum aplicativo. Ou editar no próprio fone pra mudar. Tem um jeito de você deixar isso fixo no iPhone. O que você faz? Você vai entrar nos ajustes. E aí você vai procurar aqui a câmera. Vai descendo até aparecer a câmera. Daí ó, aqui vai ter a opção espelhar fotos frontais. Clica pra habilitar. E aí você vai fazer o teste da selfie. Você vai fazer o teste. E aí quando você clica aqui pra ver. Ela está exatamente do jeito que você tirou. Ela não ficou invertida. Então, essa é uma dica super legal. Me conta aí se você já sabia ou não. E agora sim, o último truque que eu vou trazer aqui pra vocês hoje. É um truque que eu acho que muita gente já conhece. Mas ainda tem muitas pessoas que não sabem disso. Que é assim, uma mão na roda. É tão mais fácil. Facilita muito a minha vida. E eu espero que facilite a sua também. Vamos supor que você está digitando nas notas. Ou mandando uma mensagem pra alguém. E aí você está digitando, digitando, digitando. E aí você viu que errou uma palavra lá em cima. Ou quer tirar alguma coisa. Pra você ficar clicando aqui. E conseguir chegar na letra que você quer. É muito difícil. Então, o que você faz? Você vai clicar aqui no espaço. Na barra de espaço. Segura ela apertada. Simplesmente pode navegar por todas as letras. Muito mais fácil. E aí você posiciona exatamente na letra que você quer. Ou se você quiser passar pra outra. Você posiciona. E assim você vai fazendo. Essa dica facilita muito a minha vida. Porque realmente é um saco você tentar ficar clicando na letra em específico que você quer. Então assim é muito, muito, muito mais fácil. E aí gente? Vocês gostaram desses cinco truques? Me contem muito aqui nos comentários. E me falem se vocês querem uma parte dois. Pra eu trazer mais truques secretos do iPhone. Que vão facilitar a sua vida. Eu espero muito que vocês usem essas dicas, esses truques. Porque eles me ajudam muito. Eu quero muito que facilite a vida de vocês também. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like. E eu te vejo aqui no nosso próximo vídeo. Um beijo enorme. Amo muito vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.